Foram montadas várias tendas na praça com os diferentes trabalhos desenvolvidos por alunos das escolas de Lavras e outros órgãos com o objetivo de mostrar à população a importância de se economizar água É um bem muito precioso, nós devemos preservar para que nós possamos ter água em quantidade e qualidade Atualmente nós podemos verificar em todas as localidades a poluição que vem comprometendo os nossos recursos ídolos O comandante fala da importância de se trabalhar de forma integrada com parceiros e assim conseguir os melhores resultados possíveis Trabalhando em parceria, há um somatório de esforços com os demais órgãos, com a comunidade e todos nós ganhamos Então nessa semana nós estamos desenvolvendo os trabalhos relacionados com pletes de trânsito distribuição de panfletos, dicas da polícia militar A Copasa pretende com esse movimento despertar o interesse da comunidade em cuidar da água que é patrimônio da humanidade A campanha basicamente é para integrar a comunidade, toda a população mostrando o amor à água, a água da gente para a gente cada vez mais cuidar desse bem tão importante para a natureza A campanha teve início na segunda-feira, dia 21 de março O gerente da Copasa explica que a campanha é um convite a todas as pessoas para que cada um declare seu amor pelo planeta A campanha foi lançada dia 22 de março, através do site da Copasa e a gente já tem recebido muitas mensagens do estado todo As pessoas declarando amor à água, mandando vídeo, trabalhos escolares, entidades São vários parceiros que estão participando dessa campanha no estado O tema da campanha é água da gente Juntando amor e água, nasceu o símbolo da campanha Mostrando a proximidade e importância da água na vida de cada pessoa O tema principal é declare seu amor à água Então são trabalhos de preservação de meio ambiente, de nascentes, trabalhos escolares Mesmo aqui em Lavos, a Copasa já tem um trabalho com o programa CHUAR de visita à estação de tratamento de água A gente já tem mais de 15 anos com esse trabalho Normalmente a gente leva em torno de 3 mil crianças à estação de tratamento E lá as crianças têm noção da importância, como é feito o tratamento da água E a importância de preservar e cuidar e não desperdiçar a água A campanha é interativa e todos devem participar O gerente nos dá dica de como fazer isso É www.aguadagente.com.br E também no site da Copasa, www.copasa.com.br No site tem todas as informações necessárias para as pessoas participarem Mostrando o que é o programa, como é que é feito Já lá já tem várias mensagens, vários vídeos e fotos dos trabalhos já desenvolvidos no estado A colaboração é simples, desde você evitar de jogar um óleo de cozinha na pia Lixos na rua, bueiros Esse trabalho a gente depende fundamentalmente da população de Labras A organizadora do evento fala da importância da interação entre as escolas Para a troca de informações As escolas são parceiras do evento, juntamente com a Secretaria de Educação Então nós repassamos a temática para as escolas E os professores trabalham dentro de sala de aula E os trabalhos depois são expostos aqui na praça É uma forma de mostrar para a população os trabalhos que estão sendo desenvolvidos E assim uma troca mútua entre as escolas de informações O povo de Sergipe e Alagoas levo o abraço de Minas e carrego em minhas águas Desde onde nasci, na Serra da Canastra, o sonho da unidade nacional Os rios de Minas e o seu caminhar Os rios de Minas e o seu sonhar O que levas em seu caminhar, irmão Rio das Velhas? Levo a lembrança do apito dos gaiolas Levo os lanços brancos acenando Levo esta saudade Levo comigo uma alegria Dou de beber a quem tem sede